Você que é um beat do Black, mas é muito caro Pra vocês é caro, mas pra mim não é Porque o que eu faço em cima desse beat é raro Fico milionário, de Nike no pé Você que é um beat do Black, mas é muito caro Pra vocês é caro, mas pra mim não é Porque o que eu faço em cima desse beat é raro Fico milionário, de Nike no pé 200 por hora, 200 histórias, vejo rastejando Para serpente, mas eu sou percebo